De porta em porta, a equipe visita as casas para verificar o cartão de vacina das crianças. No PSF, a gente tem o monitoramento de andar atrás das crianças que estão em falta, sabe? O cartão espelha, a buscativa do cartão de vacina. Eu acho muito importante que não fique nenhuma criança para trás sem vacina. Se estiver faltando alguma dose da vacina para a criança tomar, os agentes aplicam na hora da visita. O monitoramento, especificamente nesse momento, ele vai avaliar as vacinas que foram aplicadas na campanha, quais sejam a trilipse viral, que contempla o sarampo, e a vacina contra a poliomielite. Independentemente disso, nós lembramos que, além das campanhas, as vacinas do calendário nacional de vacinação estão presentes durante todos os dias do ano nas unidades de saúde. Evidentemente que as crianças que foram detectadas, atrasadas para as demais vacinas, elas serão orientadas a comparecer nos pós de vacinação, porém, no tocante às vacinas contra o sarampo e contra a poliomielite, elas serão vacinadas desde que elas estejam no domicílio, no momento da avaliação. O cartão de vacina do Matheus está em dia. A mãe fica feliz com o acompanhamento dos agentes, que presenciam o crescimento do filho. Ele está em dia, mas tem pessoas que às vezes atrasam vacinas, então elas estão sempre lembrando as datas para poder não acontecer isso. Faz parte como se fosse da família mesmo, e a gente já conhece um por um, e é muito bem recebido. Vai acompanhando o desenvolvimento da criança também? Sim, da criança, igual eu já tenho 16 anos, já tem mãe aqui que eu acompanhei que era criança, e já estou acompanhando a filha agora. Obrigada. Obrigada. Obrigada.